Aleluia! A resposta de Deus! Essa é da dupla Marcos e Mateus. Quantas vezes errei, nem arrisco contar. O abismo na frente, o fracasso iminente. Meus pés vão escorregar. Quantas vezes me faltou fé. Muitas vezes deixei de orar. Quase entregando os pontos, em meio aos prantos. Deus vinha pra me ajudar. Se ainda estou de pé, a resposta é Deus. Posso até fraquejar, eu sei. Mas ele é maior que os dilemas meus. Os abismos existirão. Impedindo passar. Se andando não passo. Deus me pega nos braços. Mas vou atravessar. Deus abençoe a sua vida.